A 778 milhões de quilômetros do Sol, em uma gélida região do Sistema Solar, está o planeta Júpiter. Imponente e grandioso, é o maior planeta do Sistema Solar. Homenageado com o nome do principal deus da mitologia romana, Júpiter é o deus do dia. Ele corresponde ao deus grego Zeus, a quem tudo e todos deviam obediência. Apesar de ser o mais massivo planeta do Sistema Solar, com cerca de 300 vezes mais massa que o planeta Terra, Júpiter é feito principalmente de gases, como hidrogênio e hélio, abundantes em sua composição. A temperatura média da atmosfera é congelante, 160 graus Celsius negativos. Mas, à medida em que se vai em direção ao seu núcleo, a temperatura aumenta consideravelmente. Devido à grande pressão que Júpiter faz sobre si, seu núcleo está a 36 mil graus Celsius. Apesar de seu grande tamanho, Júpiter gira em alta velocidade. Seu dia dura cerca de 10 horas. É a rotação mais rápida de todos os planetas do Sistema Solar. Já seu período de translação é bem longo, demorando quase 12 anos para dar uma volta em torno do Sol. O planeta também é marcado pelas suas faixas paralelas, com diferentes cores. Essas zonas atmosféricas são, na verdade, tempestades constantes, em que os ventos chegam a 640 quilômetros por hora. Além das faixas, Júpiter apresenta manchas em sua atmosfera. Algumas tão grandes que puderam ser observadas ainda no século XVII. É o caso da grande mancha vermelha. Com duas vezes o tamanho da Terra, ela chama a atenção de astrônomos há mais de 300 anos. Por ser um planeta muito massivo, Júpiter tem uma gravidade bastante poderosa. É o planeta que mais sofre com o impacto de asteroides e cometas. Júpiter, por ser um planeta muito massivo, o maior planeta do Sistema Solar, então o campo gravitacional dele, a força de atração que ele tem, é muito intenso. Então isso faz com que ele atraia outros objetos menores. Aliás, a maior parte das luas, os satélites naturais de Júpiter, são asteroides capturados, que giram em torno dele. Agora, é muito interessante que a gente tenha ouvido bastante vezes a fala de que Júpiter é o grande protetor, porque ele atrai esses corpos para ele e se chocam. De fato, ele realmente atrai. Nós temos exemplos de impactos de corpos sobre Júpiter. Mas nós temos que nos lembrar também que nem toda a atração que ele causa faz com que esses corpos caiam nele. Alguns corpos podem ser atraídos, mas passa de rasante, tangencia. E esse corpo, asteroide ou cometa, é jogado para outro lado. Muitas vezes para dentro do sistema solar, ou seja, para órbitas menores do que o próprio Júpiter. E isso pode causar, na verdade, maior perigo ainda. Então nós temos aí duas hipóteses para Júpiter, né? Como um grande protetor ou como um atrator de impactos. Apesar de muito estudado, o grande planeta gasoso ainda guarda diversos segredos, como suas 67 luas. As principais, descobertas ainda por Galileu em 1610, têm atraído a atenção dos astrônomos pelas suas peculiaridades. Rio, por exemplo, sofre de intensa atividade vulcânica, enquanto a Lua Europa pode esconder água líquida em seu interior, com potencial para o desenvolvimento de vida. Essas e outras dúvidas sobre Júpiter foram combustível para que a NASA enviasse para o gigante gasoso a sonda Juno, em 2011. Em órbita do planeta desde 2016, grandes descobertas são esperadas através dessa sonda espacial.